E aí, pessoal, tudo bem? Professor Alexandre, hoje falaremos aí sobre algumas ferramentas aí, tanto no Fotopeia quanto no GIMP, tá? Dando início, vamos abrir aqui o nosso amigo Fotopeia, tá? Fotopeia, como eu falei, ele é um programa que a gente acessa via internet, tá? Então, é um programa cliente-servidor e através dele nós faremos a nossa aula e também com o GIMP instalado na nossa máquina, tá? Primeiramente, pessoal, para abrir qualquer programa no Fotopeia, qualquer arquivo no Fotopeia, nós temos aí duas opções. Primeiro, novo, tá? Onde eu vou abrir um novo documento do zero, tá? Então, eu escolho aqui tanto a largura quanto a altura, pode ser por pixel, por porcentagem, por milímetro ou por milímetro ou por polegadas, tá? Vamos trabalhar aqui com um pixel que a gente trabalha aí o tamanho da nossa imagem, tá? Então, 1280 por 720, esse tamanho é um tamanho bom para nós trabalharmos. Então, vamos falar aí por enquanto com relação ao tamanho, mas pelo menos aqui por enquanto só para abrir aqui, tá? Vamos criar aqui o primeiro arquivo, tá? Então, é um arquivo em branco onde eu posso aqui trabalhar com várias ferramentas, criando nossas imagens, tá? Ok? Bom, podemos também fazer a abertura do arquivo de uma imagem que já existe, de um documento que já existe. Vamos fazer aqui a abertura de um novo arquivo, vamos vir aqui em abrir, aí eu busco aqui qualquer arquivo, no caso aqui eu vou buscar aqui um arquivo pré-definido aqui que ele está em PSD, arquivo PSD, é um arquivo como se fosse aí do é, do Photoshop, tá? É a extensão do Photoshop, tá ok? Bom, pessoal, é uma coisa interessante aqui, tá? No Fotopeia, vou pegar, vou pegar um outro aqui, um outro arquivo aqui no Fotopeia, vou pegar esse daqui, tá? Eu posso transformar aqui, tá? Eu posso transformar aqui a minha área de trabalho em vários, a gente chama, vamos dizer assim, várias pranchetas, que é através da ferramenta Artboard Tools, tá ok? Então, eu consigo aqui criar várias, várias pranchetas, várias pranchetas, tá? Na minha área de trabalho, é... para que eu trabalhe aí com várias áreas de trabalhos diferentes, tá ok? Então, essa é a ferramenta Artboard Tools, que ela está aqui na... junto com a ferramenta mover, clicando aqui no canto esquerdo aqui das ferramentas, aqui a primeira ferramenta, eu clico com o botão direito do mouse, tá ok? Então, eu tenho a ferramenta aqui mover e a ferramenta Artboard, tá ok? Bom, voltando aqui para o... para o nosso amigo Teams, eu vou abrir aqui uma nova... compartilhar com vocês aí uma nova... uma nova área aí, tá? Então, eu vou encerrar aqui e vou abrir aqui a área de trabalho que eu consigo trabalhar com todas as ferramentas. Então, abrindo aqui eu tenho o nosso amigo Gimp, né? Então, eu venho aqui em arquivos... nova, ou seja, um novo arquivo que eu vou abrir, que eu vou iniciar do zero, aqui eu também eu tenho a possibilidade de escolher aí tanto a... a largura quanto a altura do... do meu arquivo, tá? E eu tenho aqui vários modelos que eu posso utilizar... me utilizar. No caso aqui eu vou abrir 1920x1080, tá? Tenho aqui também a área de trabalho do Gimp, tá? Especificamente o Gimp, ele não tem essa ferramenta Artboard, então eu trabalho aí com uma área de trabalho fixa, tá ok? Vamos voltar lá para o nosso amigo Fotopeia, tá? Então, é... deixa eu fechar aqui... Bom, então eu vou pegar aqui um... o arquivo do Fotopeia aqui, tá? Esse arquivo aqui é um arquivo JPEG e através aqui desse arquivo JPEG eu posso utilizar as ferramentas aqui de seleção. Então, tem uma ferramenta de seleção regular, ferramenta elipse, laço, laço poligonal, ferramentas. São várias ferramentas aqui de seleção que nós podemos utilizar. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção aqui elíptica, tá? Vamos clicar aqui em Move e nós conseguimos mover aquele pedaço que a gente selecionou, ó. Eu tenho a possibilidade de movimentação daquele pedaço que a gente selecionou. Vou clicar aqui novamente, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, tá? E dar um Ctrl D para tirar a seleção, tá? Vou utilizar uma outra ferramenta aqui rapidinho só para vocês terem uma noção. Que é a... vamos pegar aqui a ferramenta de seleção Varinha Mágica. Ela vai escolher aqui por tonalidade, por cores. Ela vai selecionando aqui, tá ok? Então, a gente também tem a possibilidade de pegar aqui e mover essa seleção dela, tá? Então, essa ferramenta que eu estou utilizando é a ferramenta Mover, é a Move Tool, tá ok? Bom, pessoal, isso aqui é interessante. A gente está trabalhando aqui na camada de background. O que é essa camada de background? É a primeira camada do nosso sistema de camada, tá ok? Tanto o Gimp quanto o nosso amigo Fotopeia, eles se utilizam aí de sistemas de camadas. Mas o que são isso? São várias camadas que são utilizadas para criar aí, por exemplo, efeitos, utilização de cores, filtros, tá? Então, é dessa forma aqui que eu... que nós utilizamos aí nesses editores de imagem, tá? Seja Fotopeia, seja Gimp, seja Photoshop, tá? E nós utilizamos esses sistemas de camadas. Aqui, no caso, eu tenho uma única camada só, tá? Mas eu tenho um exemplo aqui, tá? Do mesmo local, tá? Onde eu tenho várias camadas. Então, eu tenho a camada de plano de fundo, que é a primeira camada, que é a camada de background, tá? E ela é sempre travada. Por que travada? Porque é para evitar que eu aconteça algum erro, alguma edição que é indesejável. Eu posso bloquear todas as camadas, clicando na minha camada e vindo aqui, na parte de cima aqui das camadas, e clicar no cadeadinho. Então, eu bloqueei essas camadas. O que é que vai acontecer quando eu bloqueio essas camadas? Eu não consigo editá-las, tá? Justamente para que eu consiga travar aí, como é que se fala? Consiga aí travar a camada sem que eu, por um erro bobo, eu consiga modificá-la, tá? Então, esse é um sistema bem interessante. O Gimp também tem esse princípio aí de travamento de camadas, tá ok? E aqui no Gimp, pessoal, eu vou trabalhar com uma outra ferramenta agora, tá? Que é uma ferramenta de transformação e deformação. Deixa eu entrar aqui, eu vou entrar aqui no... 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 Na internet. E vou criar aqui mais um... Mais uma guia aqui. Vou buscar uma... Uma imagem lá no... No Google, tá? Tá? Vou utilizar uma imagem que eu acho que eu utilizei no... Que é uma imagem interessante, que é a imagem do Ultraman, tá? Então, eu vou baixar essa imagem, Ultraman, lá na área de trabalho. Eu vou abrir no Gimp, pra gente trabalhar com ela aqui, tá? Vamos abrir aqui. Desktop. Ultraman. Tá? Beleza. Então, eu tenho aqui o Ultraman, tá? E aí agora eu vou utilizar uma ferramenta, que é uma ferramenta chamada... Ferramenta de transformação unificada, que é esta ferramenta aqui, tá? Então, eu consigo movimentar aqui a minha... Meu... Meu... Minha figura. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu consigo trabalhar aqui, redimissionar a minha figura. Tá ok? Consigo diminuir ela, consigo virar ela. Consigo achatar. Consigo trabalhar aqui de algumas formas aqui, tá ok? Aí eu tenho aqui a restrição, tá? Onde eu restrinjo os movimentos aqui. Nesse caso aqui eu estou restringindo o movimento aí, tá ok? Então, eu consigo aumentar e diminuir ela aqui na questão da movimentação. Consigo restringir o movimento aqui de redimensionamento. Tá ok? É... Movimento de rotacionar. Então, eu não consigo rotacionar ela. Tá ok? O movimento de inclinar. Tá? Não consigo inclinar ela. E o movimento aqui, consigo restringir aqui o movimento de perspectiva. Tá ok? Então, eu não consigo mudar essa situação. Então, eu tenho alguns movimentos aqui que eu consigo restringir aqui, tá? Então, eu tenho essa possibilidade. Tá ok? Além dessa possibilidade, pessoal, eu tenho uma outra possibilidade aí, que é a ferramenta de transformação e deformação, que é esta ferramenta aqui, tá? Que ela parece o quê? Uma onda. Tá ok? Então, eu tenho algumas possibilidades aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a ferramenta de redemoinho. Esse círculo que aparece aqui em cima da nossa imagem é o pincel. Então, eu consigo aumentar, diminuir, eu posso diminuir o tamanho do pincel através aqui dessa caixa de apoio às ferramentas. Pode ver que já diminuiu a dureza, que é a sensibilidade dele, a força, o espaçamento. Então, essa ferramenta aqui, no caso, ela é uma ferramenta de redemoinho à direita. Olha só que eu vou clicando em cima da imagem. Olha o que vai acontecendo com a cara aqui do Ultraman. Ela vai torcendo para a direita. Tem o redemoinho à esquerda, tá? Então, eu consigo, ó, rotacionar ao contrário. Como não estava em cima do mesmo local, ele vai rotacionando em locais diferentes. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou utilizando esse tipo de ferramenta. Vou voltar a cara do Ultraman aqui corretamente. Utilizando o Ctrl Z. Pronto. E aí, eu tenho também aqui a mover pixel. Olha só, eu consigo movimentar aqui a cabeça do Ultraman aqui. Tá? Através dessa ferramenta. Eu posso tirar aqui um pouquinho da barriguinha dele aqui, ó. Tenho a possibilidade aqui de acertar um pouco mais aqui. Então, essas ferramentas são utilizadas aí para correção de corpo nas pessoas. Tá ok? Tem a ferramenta para aumentar a área. Então, eu posso aumentar a área do peito dele aqui, ó. Vou fazer aqui engraçado. Deixar engraçado. Aumentar os olhos do Ultraman aqui, ó. Tá vendo? Posso aumentar a cabeça. Aumentar só a orelha aqui. Vou aumentar do outro lado a orelha aqui. Então, por isso que chama a ferramenta de transformação e deformação. Tá ok? Bom, tem outras ferramentas aqui de apoio, né? Na realidade, são outros melhoramentos, refinamentos que a gente pode utilizar aqui. Então, tem aqui a sua suavização de deformação. Então, eu consigo melhorar aqui um pouco. Eu suavizo a deformação que eu fiz. Diminuir um pouco o olho aqui, o olho aqui. Tá ok, pessoal? Então, isso aqui vai da criatividade da utilização dessa ferramenta. Então, eu escolho, no caso aqui, o lado de taca boca muito grande. Vamos dar uma diminuída aqui no rosto dele. Tá? Dá uma diminuída aqui na cabeça. Então, eu vou melhorando e refinando os aspectos aqui da minha imagem. Tá ok, pessoal? A aula de hoje foi isso. Então, vale bastante aí da criatividade de vocês para trabalharem aí com a imagem, tá? São ferramentas poderosas, tanto do Gimp aí, quanto do Fotopeia, que vocês podem utilizar aí para melhorar e refinar a foto de vocês. De repente, uma correção aí de uma coisa que não saiu muito bem na foto, nós podemos utilizar essas duas ferramentas. Pessoal, do mais, é isso, tá? Agradeço a presença de vocês. E tenham aí um excelente dia, uma excelente noite, ou qualquer horário que vocês estejam assistindo essa aula. Muito obrigado e até mais. Tchau, 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 tchau.